Lembrando em França de Itaubarté, o menino do golzinho em prata! Agora eu fiquei top, 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 top No meu gol G5 prata é o meu troféu Agora eu fiquei top, 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 top No meu gol G5 prata é o meu troféu Agora eu fiquei top, 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 top No meu gol G5 prata é o meu ouro duro Agora eu fiquei top, 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 top No meu gol G5 prata é o meu orgulho Agora eu fiquei reluzente igual prata No volante do meu bom minha jornada é desata Antes você nem me notava, era contra o fantasma Agora acelera o forte, ninguém mais me empaca Antes era só uma CG quase ignorado Agora no meu G5 prata sou respeitado Herança do velho e do meu destino No gol G5 prata é o meu novo hino Agora eu fiquei top, 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 top No meu gol G5 prata é o meu troféu Agora eu fiquei top, 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 top No meu gol G5 prata é o meu orgulho Agora eu fiquei top, 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 top é o meu orgulho Eu fui top, 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 top E enfim no gol, no mundo brilho Que fim no gol o bonito no visual Tchau!